Já errei milhões de vezes. O que fez de mim melhor pessoa? Agora, não é? Mas naquela altura não era assim tão boa. Pois vamos aprendendo. Cortar aos pecados hoje com César Mourão. Dilema número 1 Conhece uma pessoa incrível do outro lado do planeta, alguém que te vai inspirar a criar uma nova personagem. Escreves um monólogo inteirinho, só a pensar nessa pessoa, usas as frases dessa pessoa, na hora de receberes o cachê, dás uma parte a essa pessoa? Óbvio que sim. Esse para mim é muito, muito fácil. Esse é muito, muito fácil. Mas ele está no outro lado do planeta, ele nem vai saber. Mas já me aconteceu. Já me aconteceu... Um campo pequeno, dois colídeos, vivo do outro lado do planeta. Já me aconteceu isso. Era o japonês? Não era o japonês. Já me aconteceu esse tipo de coisas e isso para mim é o que é mais fácil. É o que mais prazer me dá. Como é que eu tenho de explicar isto? Por exemplo, mesmo que eu um dia não consiga fazer mais, por tempo ou por objetivos, ou se eu for, comédia à carte, aquelas pessoas de comédia à carte irão estar comigo sempre, nem que não seja em casa, com um cachê. Isto estou a dizer na rádio para toda a gente. E eles sabem. Portanto, há de ser... Sempre, até morrerem. Pagavas uma pensão, só para eles estarem bem? Pensão à la carte. Pensão à la carte. Pago. Pago. Tudo bem. Eu e o Rui Maria pegamos e pensávamos. Nós também somos mesmo teus amigos. E achas das coisas mais importantes. Bom, seguimos com os dilemas morais. Tens um grande amigo que esteve contigo desde o início da tua carreira. Esse amigo faz uma falcatrua e interfere diretamente contigo, traindo a tua confiança. Tu expões essa pessoa em público ou guardas? Guardo. Guardas? Guardo. Há coisas que não devem vir a público? Há coisas que não precisam de vir a público. Porque jogam muitas vezes contra ti. Acho que não é ouvir a público que faz com que tu tenhas mais razão, menos razão. Que a coisa... Não é por supor outra pessoa que... As pessoas vão dizer, ah, realmente ele é incrível. Acho que um dia, se se souber de alguma coisa, tem muito mais valor que eu nunca tenha dito. Acrediteis no karma? Acredito. Não sei se é esse o nome. Ou uma retribuição qualquer da vida. Acredito. Acredito que há uma energia qualquer em nós que faz com que tenhamos esse retorno ou não. Que pode ser um autocarro na nossa direção ou... Ou uma coisa boa. Mas acredito nessa energia. E eu acho que... E este ano é a prova disso. É a prova disso. Portanto, a resposta é não expunha. A não ser que tivesse que me defender de alguma... Se fosse exposto antes. Karma, que há mais dilemas. Vamos lá. Estás a participar num jogo tipo... Ah, parecia o revento a bolha disto. Dilema número 2. Estás a participar num jogo tipo o Trivial Pursuit. Um jogador faz-te uma pergunta, mas tu viste a resposta. Dizes a verdade? Não, não. Aí já não. Estou a jogar o Trivial? Não, aí já não. Aí já sou muita macacã. Tu és macaco. Gostas de ganhar. Gosto de ganhar. Ele é um grande macaco. Agora, digo... Digo... Digo que vi... Tipo, seis anos depois. Seis anos, diz seis horas ou não sei o quê. Talvez diga... Porque isso tem zero maldade e é realmente um jogo. E eu num jogo, seja ele qual for, é impressionante a forma como eu quero ganhar. Aliás, queres contar-nos porquê que há um autor do Frederico Pombares ali? É aqui, é no Ariero, não é? Não. É na 5 de Outubro. É na 5 de Outubro. Ah, ninguém vê. É na 5 de Outubro. Foi exatamente um jogo. Nós começámos a jogar ao FIFA, jogo de futebol, da Playstation, começámos a jogar. Só por diversão, para passar tempo, porque estávamos a fazer o Terra Nossa, em algumas terras onde não havia nada para fazer. E como se... Eu tive a ideia, um bocadinho, de usar aquilo a nosso favor. Para ver o que é que saía. Em termos até de redes sociais e de buzz e etc. Para experimentar uma técnica de marketing. E assim foi. Nós dissemos, vamos fazer um torneio. E aquilo começou muito suavemente e muito naturalmente. O Frederico Pombares, que escreve comigo o programa, ia partilhando algumas coisas. Eu nem partilhava sempre, partilhava no fim e tal. Sei dizer que eu depois comecei a ter uma grande vantagem dele. E as pessoas, e bem, têm pernas mais fracas. E começou tudo a apoiar o Pombares. Vai Pombares, vai Pombares. O certo é que ele depois igualou. E quando igualou, estávamos no último dia de gravação de Terra Nossa. E dissemos, hoje tenho que ficar decidido. E tínhamos decidido um castigo entre nós. Porque ele tinha que aceitar, eu também tinha que aceitar. E decidimos que era um outdoor na 5 de outubro. Gigantesco, 8x3. Com a cara a assumir que joga pior. E decidimos que sim. Ok, então quem ganhar paga ao outro essa humilhação. Isso tem muita graça. Com muitas aspas. Mas sabes, ficaste tu a perder. Tu é que pagaste. Eu é que pagaste. Mas dá-me esse prazer. Dá-me esse prazer. Eu percebo isso. Passar ali, ainda por cima passo todos os dias ali. Adorava. Fazer isso ao dia que faço assim, né? Ou alguém. Esquerra rapachado. Não me arcas Pombalo. Adorava. Tu passas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Para ir para casa, eu passo ali. E pensas, isto tem muita piada. Isto eu passo. E é inevitável que eu não olhe e não diga assim. Ai, o meu Pombares ali com a fronha. Ele está com um ar tristíssimo. Ainda por cima, quando fomos fotografar, ele fez várias fotos. De algumas, assim, com umas carinhas, tipo galã. E eu disse, não, o que é isso? Nem pensar. E ele diz, é pá, não. E aí o amigo diz, mas espera aí. Mas essa aí eu estou péssima. Isso aí era só para experimentar. Pois, e é essa que vai. Não é o galã da sobrancelha levantada. Esquece. E ele depois concordou. Obviamente que isto é tudo com ele a concordar. E pusemos esse outdoor. Queremos continuar com isto. E queremos crescer com os castigos, sei lá, alucinadamente. Queremos fazer, não sei onde é que vai parar. Mas eu também podes ser castigado, no meio desta história. Posso, posso. Mas eu estou com muita basófia que não vai acontecer. Por isso é que eu estou. Não, não. Queremos crescer com os castigos no dia que for eu. Que muito provavelmente é já no próximo. Qual era o pior castigo? Para mim? Sim. É pá, não te sei dizer. Pode-se também não verbalizar para não dar ideias. Mas já pensaram em mais algum castigo? Já pensámos. Vamos lá algo. Já pensámos. Eu tenho uma ideia que ainda não partilhei com o Frederico. Mas vou partilhar agora em primeira mão. Olha o olhar de malícia. Eu gostava de ter o Fred. Vocês vão se rir muito. O Frederico. O Pombares. Ok. Deitado numa mesa. Com sushi por cima. Body sushi. Body sushi. E eu chamar amigos para comermos. Ele sempre lá deitado. E tudo filmado. E nós fazemos um jantar. Ele não pode comer absolutamente nada. E nós fazemos um body sushi com ele. Mas vão ser... Mas será que queres ao mesmo tempo que isso aconteça? Um plásticozinho. Com um plásticozinho por cima. Mas já temos outras. Atravessar uma rua da Índia a pé. Com motos e carros. Vem? Gostávamos muito de chegar aqui. Este é o patamar. Essa malícia. Faz-te rir ou não? Eu rimo muito com essa pequena malícia. Que é tramar um amigo. Mas não tramá-lo. É de brincar com ele. E as pessoas são assim. Eu acho que, por exemplo. Há velinhas muito assim. A minha avó é assim. A minha avó também. É. Destas pequenas malícias. A minha avó coze os pijamas de todas as visitas lá em casa. Portanto, imagina. O meu marido. Era namorado. Ia lá passar uns dias a casa. Ele ia-se deitar. Tinha os lençóis cozidos. O pijama dele cozido. E depois ouvi-as alguém. Era a minha avó. Sim, sim. Era e é. Felizmente. Felizmente. Eu adoro esse tipo de coisas. E satisfaz-me imenso fazer essas macacadas. E com pessoas como o Frederico estão ainda mais. Porque ele aceita. Deixa-se levar. Joga o jogo. Mas sempre que aquele arde. É. Não me faças isto. Faço. Último dilema. Dilema número 3. Fazes-se aqui num hotel luxuoso. E descobres uma caneta muito, muito cara. Junto ao telefone. No teu quarto. A caneta tem uma inscrição com um nome. Tu avisas a gerência. Ou ficas com a caneta? Aviso. A gerência. Primeiro porque tem um nome. Não é? Imaginante que não tinha um nome. Ah, e ainda quem está a adulterar tudo? Quem é? Sim, sou eu. Este jogo é feito para o I. Se não tivesse nome? Se não tivesse nome... Uma mão belé muito bonita para assinar os cheques da empresa. Espera aí. Uns quase 5 mil euros vale esta caneta. É que eu gosto de ser sincero nestes jogos. Atenção. Não gosto de dizer logo. Ai, não, não. Porque não se enlheia. Não se faz. Estou a pensar exatamente o que eu faria. Para quem só chegou agora, estamos a jogar ao Cortar os Pecados com César Morão. Eu acho que dependia de muita coisa. Se eu estou na Roménia e isso acontece, eu fico com a caneta. A probabilidade de recortarem uma mão também é altíssima. Mas ficava. Sim. Por que é a Roménia? Será? Porque é um país estrangeiro. Não sei. Não sei a pessoa que lá foi. Não vou estar agora a dizer ao senhor. Vou dizer ao senhor da recepção. Ele vai ficar com a caneta. Vai ficar ele. Fico eu. Pronto. O mais honesto possível. Se fosse em Portugal, num hotel, no Porto, no Algarve, diria-se sempre... Porque o senhor mais estava ou mais cheio de queixas e... Ah, mas nesse quarto ficou o César Morão. É muito, muito chato. O meu dever, obviamente, era dizer... Se tivesse o nome, diria imediatamente. Se não tivesse o nome, também diria. Mesmo correndo risco que o senhor ficasse com a caneta ou não sei, mas jamais ficaria. Agora, na sua Zilândia, ficava ele. Bom, foi o Cotar aos Pecados com César Morão. Eu acho que tu és boa pessoa, César. Sou? É o Verdito. Vamos ter que pôr um autor agora? Sim. Nós somos muito maus. Já temos de dizer que estou lá para baixo. Quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. O Cotar aos Pecados com César Morão